Ai, Deus, né? O tanto poderoso! Ai, Deus! Deus! Foi falar com ele. Seu idiota! Ai, Deus! Aproveite enquanto é tempo e renegue esta vida. Já não há dinheiro que chegue. O que é que você pensa que vai fazer com ele agora? O que é que você pensa que vai fazer com ele? Já não, o que é que você pensa que vai chorar por a exaustão. Quando o dia chega, nas contas acerva, vai se arrepender do bom que não é meu. Já não há dinheiro que te ensina, que é que você pensa que vai fazer com ele agora? Já não há dinheiro que te ensina, que é que você pensa que vai fazer com ele agora? O Senhor vai me dar o coração Diz na Deus, Senhor Diz na Senhor Ele é a servilência Sentir, ver, e sentir Pra sua esperança Vai me tomar O que não é teu? 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 O que não é teu?